Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, como muitos já viram, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é que ficou o remake das classes Sword Singer e Blade Dancer no Anish 2.16. Por causa disso, galera, eu entrei no site da Coreia e baixei todos os vídeos que eles colocaram no site, tá? Só que tinha que ficar clicando um por um, era pequenininho. E o que eu fiz? Eu baixei todos esses vídeos e coloquei de uma maneira sequencial pra vocês, tá? Vou colocar uma musiquinha de fundo e deixar rolando. Espero que vocês curtam e se puderem deixar um gostei antes de começar o vídeo, eu agradeço, tá? Se puderem compartilhar então, melhor ainda, beleza? Bom galera, curtam o vídeo, vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri